Então, se você quer sair da situação, se você quer manifestar dinheiro, prosperidade, emprego, negócios, relacionamentos, você deve mudar o teu pensamento, o teu modo de agir e ter 100% de confiança em Deus, as fichas, depositar 100% em Deus. Eu vou dar o que aconteceu de ontem para hoje, é o seguinte, eu faço no meu outro canal, no Badono Modular, eu faço vendas de suplementos, faço as pessoas que querem lá, claro, eu não sou comprometido com isso, mas o suplemento, ele é uma forma de poder ajudar as pessoas, as pessoas estão gostando muito, está mudando a vida das pessoas, tem pessoas que estão ficando curadas, enfim, mas se é outro assunto, eu não quero entrar nesse tema, provavelmente dito. E quando eu preciso de algum dinheiro para poder executar alguma coisa, eu só peço 100% a Deus e na certeza que vou receber, porque, por exemplo, eu estou precisando de comprar um material que eu vou desenvolver um outro suplemento, né? Então, o que aconteceu? Eu abri uma frequência aqui do meu canal mesmo, né, de prosperidade, ontem, assisti e pedi, ó, amanhã vai acontecer as vendas assim, assim, assado, para eu ter condições de comprar aquilo que eu quero. E fui dormir. Eu não fiquei pensando, no momento que você começa a pensar de onde vai vir, tipo assim, pô, mas o canal é tão pequeno, muita gente já comprou, você está começando a limitar. Quando você sabe que isso aí provém de Deus, não importa qual meio vai vir, você poderia ter um inscrito no seu canal, você ia fazer milhares de vendas, que as coisas vão e vêm de Deus. Você não começa a ver o como. O como não é contigo, o como é com ele. Você só precisa pedir e tem 100% de certeza como se aquilo já tivesse acontecido. Lembra como Jesus ensinou? Crendo que receberam, passado, receberão. Crendo que receberam, receberão. Então, é você ter 100% de certeza antes mesmo daquilo ter acontecido. Jesus estava ensinando. O que aconteceu hoje, ao longo do dia, foi tendo as vendas, assim, do nada, um monte de pessoa que eu não conhecia, tal, e conseguir o recurso que eu tanto almejava. Aconteceu de ontem para hoje. Então, isso que eu estou falando aqui, pessoal, não é uma conversa fiada, é algo que eu coloco em prática. É algo que eu sinto. Você que está me assistindo aí, né, você deve, eu tenho certeza que você está sentindo a energia que eu estou emanando para você. Porque a gente sabe que as palavras mentem, os nossos gestos mentem. Não dá para confiar no ser humano, mas existe uma coisa, a energia. Então, por que você que está me assistindo, você sente uma verdade no que eu estou falando, no que eu estou transmitindo? Porque a minha energia está transmitindo a 100% de verdade. E isso aí mexe com você. A questão da energia, ela é evidente, ela é prática no nosso dia a dia. Você, por exemplo, você não está no ambiente, chegou uma pessoa, ou você pode ser até amigo da pessoa, você nunca viu a pessoa, e você, e essa pessoa não está bem. Você não conhece, e essa pessoa não vai se dar bem comigo. Não sei o que é. Você nunca viu a pessoa, nunca falou com a pessoa, nem às vezes nem enxergou a pessoa, mas você sentiu a presença dela. Por que você sente? Porque a pessoa emanda uma energia. E essa energia, ela irradia no mundo todo. Irradia muito longe daquela energia. Então, assim é. Por isso, por isso que, se eu não estiver mantendo meus pensamentos no Criador, meus pensamentos serem bons, buscar, né? Porque todos nós somos maus, todos nós somos falhos, todos nós erramos. Mas você busca fazer o certo. É isso que é o principal, é você buscar, né? E você cada dia, você errar, mas você tentando acertar. Você está tentando acertar e acaba errando. E isso deve ser a nossa meta. Então, do jeito que eu estou falando aí, eu tenho certeza que a minha energia está mexendo com você, né? E é isso, e não é eu que falo. É o próprio Deus que é bondoso, que quer que modifique a sua vida. É Ele que fala com você, né? Não sou eu. Eu sou um ser humano falho, né? Às vezes falo algumas palavras erradas. O que é o Tiago? O Tiago não é um nada. Mas quem faz as coisas, quem faz as coisas acontecer, é o Deus. É o todo. Todo mérito é pra Ele. Então, pessoal, eu convido a vocês a começar a ter 100% de certeza. E pra isso, pessoal, é tão simples. Você não precisa ter uma religião nem nada disso. O que você não faz hoje à noite quando você for dormir? Faz uma oração. Pede pra Ele te proteger quando você dormir. E pede pra que no dia seguinte aconteçam as coisas que você tanto quer. Se você quer arrumar um emprego, então peça pra que arrume um emprego. E não duvide mais, tem 100% de certeza. Agora, quando você pede, você tem que assumir a responsabilidade. Porque você 100% de certeza vai receber. E é uma ideia que Ele vai colocar na sua cabeça pra você praticar. Por exemplo, você pensa, por exemplo, vamos supor. Quanto maior for o que você quer, maior vai ser a mudança do seu status quo. Aí é que tá a relação. Quanto maior é o prédio, mais fundo você tem que cavar. Por exemplo, você acha que você pode se tornar um milionário de uma semana pra outra e continuar morando onde você mora, continuar tendo as atividades que você faz, continuar pensando... Impossível. 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 Então, olha só. Se você pensa, por exemplo, eu quero ganhar 15 mil reais, quero lucrar 15 mil reais da semana pra outra. Se você pensa assim, você vai receber. Porque, de repente, a ideia que vai vir, ó, um teu colega te chamou, ó, vem pro estado tal, total, a gente tá querendo montar um negócio aqui pra gente poder trabalhar não sei o quê. Deus colocou. Aí você, não, não vou não, né? Eu tenho aqui, tô bem aqui na casa, aqui onde eu vivo e não sei o quê. Né? Não, melhor não, já tô bem aqui e tal, e aí o emprego tá legal, não sei o quê. Aí você vai pensar o que você vai falar e não aconteceu. Não aconteceu. Você que não quis pagar o preço. Você que não quis sair da zona de conforto. Quantas, quantas vezes, vamos dar exemplos aqui do seu dia a dia, quantas vezes você, por exemplo, se atrasou, deixou de pegar um ônibus, que de repente aquele ônibus você ia cruzar com um malfeitor que ia te assaltar, ou que aconteceu um acidente, que você não pegou e você nem sabe que você foi protegido, porque você se atrasou. Então, você ainda reclama ainda porque você se atrasou, ao invés de ter agradecido. Porque tudo que acontece é pra nosso bem. Outro exemplo. Quantas vezes você não ficou curado de doenças que você nem sabia que você tem? Por exemplo, de repente você poderia estar com câncer, e aí você, agora, escutou uns vídeos pra poder se alimentar, e você mesmo sem ter nada, aparentemente começou a se alimentar de uma forma melhor, mais natural, e você se curou daquela doença, e você nem sabe que você ficou curado daquela doença. Assim é também no nosso dia a dia. A gente pede as coisas, tenha 100% de certeza que você vai receber. Só que a forma como você receber, o que isso aqui quer? As pessoas pensam que é assim, eu quero 15 mil reais, e amanhã, do nada, vai aparecer 15 mil reais depositados na sua conta. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas devem ser plantadas, lembra como Deus construiu as coisas? Ele estava dando um exemplo. Foi através do quê? Foi através da palavra. No início, Deus era o verbo, o verbo estava com Deus. Logo no livro de Mateus, ele vem falando isso. Então, é preciso que as coisas sejam plantadas, sejam construídas. No nosso plano que a gente vive, as coisas são assim. É por isso que muita gente fala assim, tem uma frequência pra poder ficar próximo, pra poder ganhar dinheiro inesperado no dia seguinte, aí a pessoa assim, não vai trabalhar não, pra ver se não acontece. Crença. Crença. Tudo é crença. Você deve sim trabalhar e colocar as suas forças, as suas energias de uma maneira inteligente. E nem sempre isso aí quer dizer trabalhar muito. Você deve conhecer pessoas que trabalham menos, e tem muito dinheiro. E pessoas que trabalham mais, e tem pouco dinheiro. Então, um taito, tudo isso se torna crença. Você vai trabalhar e você vai agir, colocar 100% do seu esforço, 100% da sua energia em Deus. E quando Deus colocar a questão pra você fazer o que você deve fazer, você vai colocar, sem estar preso, a seu status quo, a sua zona de conforto. Aliás, a sua zona de desconforto deve ser a sua zona de conforto. Mas aí a pessoa não quer pagar um preço, a pessoa quer fazer a mesma coisa. Eu lembro, isso aí tem várias histórias, eu lembro até do, como eu estudo muito medicina, eu lembro muito da, até do exemplo do Dr. Lair Ribeiro, que ele estava contando uma história assim, que ele era uma pessoa muito estudiosa, e a gente tem vários exemplos, eu estou citando um aqui. Ele era uma pessoa muito estudiosa, e ele tinha passado um concurso pra Banco do Brasil. Ele era contínuo de banco, e provavelmente ele devia receber um bom salário, tinha bônus e tal. E ele, conformado com aquela situação, ele decidiu fazer o vestibular pra medicina, e ele chegou a falar, ele resolveu sair. Ele tomou a decisão de sair do Banco do Brasil. E aí, as pessoas começaram a criticar, falaram assim, pô, você tem um emprego bom e tal, doideira, você vai sair daqui, todo mundo almeja estar aqui dentro e tal, e você vai, foi mais ou menos assim, eu estou apenas, como é que posso dizer, tentando deixar de uma forma pra poder passar a ideia, não foi com essa exatidão que ele falou. Então, as pessoas começaram a criticar. E ele, 100% na certeza que ele ia conseguir aquilo, ele falou assim, até o meu estar, eu vou passar em primeiro lugar e vou sair aqui. Então, ele falou pra todo mundo que já ia sair. Quer dizer, se não desse, se ele tivesse medo, se não desse certo, ele ia passar vergonha, na verdade. Não, mas ele tinha 100% de certeza. Então, quem enxergasse aquela atitude, cara, esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Ele tá ali, tá na situação dele e tal, vai sair. Mas aí, hoje, como quem vê, onde chegou, olha o quanto que ele ia deixar de somar pras pessoas se ele continuasse naquele emprego? Provavelmente, ele ia se aposentar e ficar ali e ia somar o que pra sociedade? E hoje, ele somou muito quantas pessoas, através do conhecimento, não se curaram, não mudaram a sua vida ou pelo menos mudaram um pouquinho o comportamento alimentar e vários outros sentidos. Teve uma contribuição muito grande. Mas, pra isso, tem que sair 100% da zona de conforto. Às vezes, é que nem você tem no circo, né, onde você tem lá o cara que pula, né, de um trapézio pra outro, né, ele fica num momento ali no ar, sem nada, até segurar o outro. Assim é a tua zona de conforto. Você vai dar um tiro num vácuo, num nada. Mas, como o teu background é Deus e você tem 100% de certeza, você vai apostar 100% as fichas dele, então, você não duvida, você nem sabe como vai acontecer. Você só sabe que você já recebeu, mesmo sem ter visto aquilo que você recebeu. Aí, as coisas acontecem. acontece, eu duvido que você, se você entregar 100% das suas forças naquilo que você quer, sair da sua zona de conforto, depositar 100% o que você quer em Deus, sem duvidar, eu duvido que isso não aconteça, que as coisas não se manifestem.